Veste Safira com roupa de princesa. Olha, gente, princesa o nome dela. Gente, tá aqui a roupa de princesa que eu comprei pra Safira, ó. Não me olha assim, não, porque tu vai botar a roupa assim. Olha, gente, a roupa de princesa que eu comprei pra Safira. Vai, tá tão lindinho. Como é que eu vou botar essa aqui, gente? Gente, ela tá com a cabeça da Leila aqui, gente. Pra quem não entendeu, isso fica muito engraçado, velho. Tem que botar, né, Safira? Levanta, levanta. Cadê a cabeça da Leila? Ela tá com a cabeça da Leila, né? Ixi, minha princesa. Eita, princesa. Olha, gente, ela estru... O vestido. Eu comprei muito pequeno. Tá uma princesinha. Tá linde. Vem, dá um close aqui, vem. Dá um close. Tá linda. Ai, eu acho que ela amou. Minha princesa, pra onde você vai? Minha princesa.